E pra passar as festas de fim de ano, eu quero uma cozinha nova e bonita como essa que eu tô vendo aqui agora. Tá fácil, Wagner, de comprar aqui? Fácil, até oito vezes sem juros, tranquilidade total pra você, consumidor. Mas na Rei das Cozinhas não é só cozinha não, gente. Dá uma subida ali que você vai ver, olha, que toda a linha é pra banheiro, dormitório. Dormitório, lavanderia, é completo, linha de embutidos Bosch, trabalhamos com granito, é tranquilidade total. E tudo com garantia, isso é muito importante. Aqui, olha, uma cozinha que a gente separou pra você, parte de cima e parte de baixo, é uma Delano essa. Exatamente, a cozinha Delano, modelo Diagonale, a fórmica é italiana, oito parcelas de R$189,00. Ela completinha, só não acompanha o granito que também a gente faz. Ah, gostou dessa? Então tem uma ali do lado que eu acho que você vai gostar também, viu? Parte de cima, mais parte de baixo, essa é uma Delano também, é a modelo Pérola, né? Modelo Pérola. Só não vai o granito, mas ela completa do jeito que tá aí. Exatamente, ela oito parcelas de R$199,00, tá barato demais. E tá facilitado também, né? Em oito vezes. Agora chega aqui, faz o projeto no computador, é uma facilidade incrível. Para compras acima de R$1.000,00 vai levar esse aparelho aqui, que é um depurador de ar continental. Depurador de ar da continental, tanto faz quatro ou seis bocas. Fantástico, e olha, toda a linha Bosch de embutir, como ele disse, você encontra aqui também, viu? De segunda a sexta-feira, das 10h até as 20h, no sábado das 10h às 18h. Avenida Tucuruvi 591, no Tucuruvi, o telefone, Wagner? 69528273. Avenida Ibirapuera 2490, em Moema? 542-0332. E Avenida Paulo Fatini 1063, aqui em Guarulhos, o telefone. 209-1669, vem pra cá correndo. Aproveita.